Além dos integrantes da Abade, também participaram da reunião com o presidente Renan Calheiros, os senadores Álvaro Dias e Assir Gurgax. O grupo veio comunicar ao presidente o lançamento nesta terça-feira da Frente Parlamentar Mista dos Agentes de Abastecimento do Pequeno e Médio Varejo. O novo grupo parlamentar tem como objetivo defender os interesses do setor de abastecimento e do varejo em todo o Brasil. Já que nós abastecemos a mais de um milhão de pontos de venda no Brasil, geramos mais de 300 mil empregos diretos e mais de 5 milhões de empregos indiretos. Então é de suma importância a gente estar mais próximo do governo para os nossos governantes sentirem na pele as nossas dificuldades e as dificuldades dos nossos clientes em todo o Brasil. Essa Frente Parlamentar tem certamente esse objetivo, pressionar o Congresso para promover a reforma, especialmente a reforma.